Ei, sua alho! Onde vo vai então? É, é, tá bom? Ei, sua alho! Onde move não está? Vá por nós! Que menos riba aqui não está! Onda move! Riba aqui não está! Onda move! Riba aqui não está! Onda move! Hoje é o Renato, nós está! Nós está on the move! Aí nós está on the move, fofo! Hoje é muita tur tur tur! Nós está on the move! Nosso tempo é um passado bonito mais é nosso futuro segur! Nós está on the move! Mundo nos passele junto, pang bem me xonga si corso ouro Mundo nos passele junto, pang bem me xonga si corso ouro Número dos rebelistas de par Eugène Ruggenaad, gets the job done